Provavelmente já vos aconteceu estarem na escola e de repente um vosso colega pede-vos uma caneta emprestada, porque se esqueceu da dele. Então, quando nós pensamos nisto, às tantas lembramos-nos. Olha, já sei, tenho aqui uma boa ideia para um negócio. Vou comprar canetas. E então, vamos supor que eu pegue aqui em algum dinheiro e compre algumas canetas. E vamos supor que cada caneta me custa 10 euros. Este é o preço de cada caneta. Então, agora vamos supor que eu pegue nessas canetas, leve para a escola e vou vender essas canetas. E vou vender por 12 euros. Eu penso assim, ok, eu tive todo este trabalho de ir comprar as canetas, levar as canetas, de certa forma, de usar o meu dinheiro para comprar canetas, então eu mereço ganhar qualquer coisa no negócio. Então, coloco ali mais 2 euros e vou vendê-las por 12 euros. Então, isto aqui é um negócio. Eu tenho aqui um certo valor a que eu compro as canetas e aqui um certo valor a que eu vendo as canetas. Então, este aqui chama-se preço de custo. Vou escrever aqui. Este aqui é o preço de custo. E aqui o preço de custo nós vamos representar por PC, de preço de custo. E depois temos aqui o nosso preço de venda. Vamos escrever aqui. Preço de venda. Que vou representar aqui por PV. Então, nesta situação em que o preço de venda é maior que o preço de custo, nesta situação nós dizemos que tivemos um lucro. Portanto, na situação em que o preço de venda é maior que o preço de custo, nós dizemos que tivemos um lucro. E este lucro, basicamente, é o dinheiro que nós ganhamos. Então, neste caso, nós podemos calcular o nosso lucro. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o preço de venda. O preço de venda menos o preço de custo. Neste caso, o preço de venda é 12 euros. E vamos subtrair os 10 euros, que é o preço de custo. E vamos obter 2 euros. Estes 2 euros é o lucro que nós temos em cada caneta que conseguirmos vender. Então, este aqui é o nosso lucro. Portanto, esta é uma situação em que temos lucro. Mas também pode acontecer que nós tenhamos comprado estas canetas e queremos vendê-las exatamente pelo mesmo valor que as comprámos. Então, vamos supor que vendemos cada uma por 10 euros. Neste caso, o preço de venda é igual ao preço de custo. Neste caso, nós podemos dizer que temos 0 euros de lucro ou que não tivemos lucro. Portanto, esta é uma situação em que nós estamos, essencialmente, a ajudar os nossos amigos. Não temos lucro com este negócio. Bem, mas pode haver uma outra situação. Imaginem que vocês já compraram as canetas, mas, não sei, precisam desse dinheiro que investiram aqui nas canetas, precisam do dinheiro, não sei, para ir à cantina ou qualquer outra coisa. E, de repente, pensam, eu preciso deste dinheiro e preciso vender as canetas. Mas, neste dia, ninguém quer comprar canetas, porque, por alguma razão, todos trouxeram caneta. Então, nós vamos, talvez, vendê-las por 9 euros. Porquê? Porque pode haver gente que pensa, ok, tenho aqui um bom negócio e vou aproveitar este desconto e vou comprar na mesma caneta e nós, de certa forma, recuperamos algum deste dinheiro investido. Então, nesta situação, esta é uma situação em que o preço de venda é menor que o preço de custo. Neste caso, nós dizemos que tivemos prejuízo. Tivemos prejuízo neste negócio. Então, temos prejuízo. Tivemos prejuízo neste negócio. E, também, podemos calcular esse prejuízo. O que é que nós temos de fazer? Desta vez, como é o preço de custo que é maior, nós vamos fazer aqui preço de custo menos o preço de venda. E o que é que nós vamos obter? Bem, o preço de custo era 10 euros. O preço de venda, neste caso, foi de 9 euros. E nós tivemos 1 euro. 1 euro de prejuízo. Então, neste caso, neste primeiro caso, nós, para passarmos de 10 para 12, temos de somar 2 euros. Quer dizer que tivemos um lucro. Este mais aqui indica um lucro. E este 2 indica qual é que foi este lucro. Às vezes, também, dizemos que tivemos aqui um ganho, um certo ganho neste negócio. E este foi o nosso ganho. Aqui, neste caso, nós temos 0. Ou seja, passamos de 10 para 10, somando 0. E tivemos 0 de lucro. Ou não tivemos lucro. E, finalmente, neste caso, nós, para passarmos de 10 para 9, subtraímos 1. O que quer dizer que tivemos um prejuízo. Este menos aqui indica o prejuízo. E, aqui, o 1 indica qual é que foi o valor desse prejuízo. Espero que tenham gostado este exemplo.